Inicialmente, cumprimentar e saudar a deputada Manuela Dávila, grande liderança do nosso país, toda oposição, ela que foi uma grande deputada aqui e continua e vai desenvolver e desempenhar um grande papel no Brasil. Agora, presidente, sobre o mérito desse projeto. Esse projeto, ele diminui a possibilidade de visita ao preso, portanto, o preso não poderá ter visita a um determinado tempo de cumprimento da prisão e aumenta o tempo de permanência da prisão para a progressão de pena. Num país que tem 600 mil presidiários, 40% deles em prisão temporária, 30% por drogas, sendo que são primários, com bons antecedentes e agir com violência. Um projeto como esse terá o condão, não de diminuir a violência, mas de aumentar a violência. Como os partidos de oposição têm posições diferenciadas, a oposição libera.